Ação foi dada a partida pelo Great Lady N versão 2015, prova de grupo 2, largado de gira, vai tomando a primeira colocação, Amarante, livre a cabeça, pescoço de vantagem, segunda colocação, correndo a confetura, Sandy Hulles, em terceiro, Fantástica Star, um corvo inteiro, a três, quatro, corvo de vantagem, aparece em quinto, Orrins, Venedo, em sexto, Leave and Life, em sétimo, Hauling e Confused, depois em sétimo, Legas, Último, Creely e Confused, e segue ponteando a confetura, Amarante, mantém a cabeça, pescoço de vantagem, Sandy Hulles, correndo em segundo, terceira colocação, um corvo inteiro, corre a confetura, Fantástica, entalhe, elas vão entrando pela grande curva, segue ponteando, Amarante, mantém a cabeça, pescoço de vantagem, segunda colocação, por fora, Sandy Hulles, Fantástica Star, um corvo inteiro, em terceiro, Orrins, Venedo, a dois e três, em quarto, Leave and Life, depois vai Hauling e Confused, e a Creely e Confused, e Legas, ao contornar, em a curva de chegada, segue ponteando a competição, Amarante, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, Fantástica Star, Fale, avança por fora, Red Cop, tomando a primeira colocação, ele para a cabeça, pescoço de vantagem, para Sandy Hulles, correndo em segundo, Amarante, ainda corre em terceiro, Orrins, Venedo, correndo em quarto, em quinta colocação, Leave and Life, segue ponteando a confetura, Fantástica Star, e saiu tirando, dois, três, quatro, corpo de vantagem, segunda colocação, de Leave and Life, por fora, tomou a segunda, Leave and Life, descendo, Hulles, por dentro, se atrasou, para terceiro, saiu tirando, quatro, cinco, seis, firme e fácil, Fantástica Star, e cruza uma faixa final. Primeira colocação, para Fantástica Star, e firme e fácil, Living the Life, descendo...